Hey, hey, Blue Monsters! Eu sou o Chris e bem-vindos ao meu canal. Hoje tem um vídeo muito legal que é o unboxing do Nerd Loot de Junho. Então fica com esse vídeo, já deixa aquele like e vamos nessa! Beleza, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui trazendo pra vocês mais um Nerd Loot. Esse é o Box de Junho. E aqui temos o tema do Box, como vocês podem ver. Clash of Worlds. Vamos lá, deixa eu ver do outro lado também. É isso, vamos abrir o tema amarelo. Tcharam! Mais um Nerd Loot com aquelas caixas todas customizadas, né? Bom, vamos deixar esta caixa pro final, guardá-la aqui no canto. Vamos ver o que tem dentro aqui, tá? Beleza, vamos ver o que tem aqui dentro. Uma camiseta, né? Aqui temos uma camiseta. E deste mês... Vamos ver... Olha, gostei. É um branco bem legal, bem da hora. Nossa, bem legal. Caramba! Gostei bastante. Orden and Shows. Ó, da Nerd Universe. Muito legal. Deixa eu ver a parte de trás. Não tem. Só na frente, mas eu gostei. A caixa tá bem legal. Bem bacana. Nossa, gostei muito. Gostei demais. Vamos lá, próximo. Ó, outra camiseta? O que que é? Deixa eu olhar. Achei que era Star Wars, assim. Levei um susto. Não, Star Wars, será que? Não. Vamos ver. Olha só. Vejam. Um vaso. Nossa, bem da hora também. Gostei muito. Duas camisetas este mês, pessoal. Que da hora. Atrás. Vamos ver atrás. Acho que não tem nada. Não tem nada. Gostei bastante deste tecido também, pessoal. Tecido muito da hora. Muito bom mesmo, viu? Bem legal. Gostei muito. Vamos lá. Aqui nós temos os nossos cards, né? Não, aliás. Os cards estão aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Uma coisa no meio Space Jam, né? Vamos ver. Olha só. Aqui abre isso. Aqui. Olha, eu acho que são ímãs de geladeira. Isso mesmo, ó. Ímãs de geladeira. Ou ímãs, normal, né, gente? Chicago Monsters. Vários ímãs. Ímãs muito legais. Gosto bastante. Para quem gosta de colecionar, Nerd Lot. Acho que é exclusividade esses ímãs, então, galera. Ok. Antes de ir para os cards, vamos para os nossos bottoms desse mês. Vamos abrir aqui com uma tesoura aqui. Vamos lá. Nossa, são três bottoms. Ai, calma aí. Ah, eles estão presos. Ok. Olha só esse bottom, galera. Eu quero que você destrua a terra. Bem legal. Outro. Happy 4th July. Agora os nossos cards. Antes do final, né? Temos aqui... Ixi, aqui é um spoiler da caneca, hein? Ixi, um spoiler da caneca. Camiseta. Camiseta. Ímãs. Esse aqui é o quê? Não recebi esse. Não sei do que se trata. Ok. E a camiseta do final. Aí a parte de trás, né? Como vocês sabem. Tem do que se trata cada um. Caso vocês não conheçam, né? Tem do que se trata cada um. Eu não sabia... Olha, alguém está tentando invadir aqui, meu... Meu box. Ai, Zoe. Zoe. Tem algo a mais aqui, acho que... É um pôster. Ou dois pôsteres, eu não sei. Vamos ver. Tá aqui. Eu gosto como a Nerd Loot encapa, né? Porque protege o pôster. Nossa, que demais. Nossa, um pôster bem grosso, gente. Bem grosso mesmo, viu? Olha que da hora. Nossa. Genial. Vai pra minha parede, com certeza. Demais aqui. Olha, a Zoe invadindo de novo, né? Ai, Zoe. E por último, possivelmente uma caneca, né, gente? Há grandes possibilidades. Vamos lá? Vamos abrir. Agora eu acho que eu abri de ponta cabeça. Vamos lá. Beleza, galera. É uma caneca. Como vocês podem ver. Muito legal, por sinal. Muito legal. Nossa. Eu vou usar muito essa caneca. Fora que essa caneca, sei lá, um tamanho diferente das canecas que eu tenho atualmente. Não sei, ó. Aqui tá o fabricante, né? Cosmos. Gostei bastante do formato dessa caneca. Um pouco diferente do normal também. E o desenho, gente, tá genial. Demais. Parabéns, Nerd Loot. Gostei muito dessa caneca. E alguém aqui tá querendo ver também. Meu Deus do céu. Não, é muito curioso. É muito curioso. Olha só a quantidade de coisas que vieram nessa caixa. Gente, o preço vale muito a pena. Sério, vale muito a pena. Essa caixa valeu demais. E se você curtiu, deixa o like no vídeo, compartilhe. Mande pra um amigo seu. Me ajude a ter mais visualizações, mais curtidas e mais inscritos também. Obrigado. Até o próximo unboxing. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Tchau.